Olá, meus amores, chau, meus amores, beijo para o nosso canal, beijo para a partida, beijo para a gente Oi, minhas amigas, meus lindos, boa tarde, gente, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Espero que sim Gente, tô aqui na cidade, ó, em Pratina, sumi, né, gente? Mas esse dia tá corrido, como eu falei pra vocês Porque ele tá bem ventinho, tá bem joadinho, sabe? Mas eu tô aqui na cidade, gente, pra fazer uma coisa, pegar uma coisa O que vocês acham que é? O que vocês acham que eu vim fazer aqui? Olha o que a mamãe tem! Gente, fui buscar meu óculos, ó, meu óculos ficou pronto Fui pela nossa cidade buscar, né, Maria? Não A mamãe tá de quê? Fazer matar A mamãe tá de ó? Fazer matar Ó Fazer matar Ó Uita, que menino brabo! Os dois estão na cola A mamãe tá de quê? No colo Óculos novo, fala Mamãe Mamãe ficou bonita? Sim Ficou? Sim Tá bonita? A mamãe tá bonita? Sim Olha que legal, gente, tá dando pra ver a lua daqui, ó Olha lá Na lua Na lua Na lua Gente, agora pra acostumar a usar esse óculos, meu Deus, vai ser uma peleja Confesso pra vocês que eu tô com um pouquinho de vergonha Tá dando vergonha usar óculos, vocês acreditam? Tá muito estranho, gente, muito estranho Então eu tô sentindo a sensação de que eu tô subindo uma escada, sabe? Que tipo, tudo assim, embaixo assim, tá mais alto Enfim O que que vocês acharam? As crianças amaram? Eu comecei a gravar a reação das crianças Mostrando a reação deles, só que o José tava de cueca e eu não ia poder postar pra vocês Mas o que que você achou? Eu achei que você tá linda Obrigada Tô me sentindo esquisita Muito esquisita E você, Nana, o que que você achou? Muito legal! O José vai mostrar pra você que eu tô de cueca E eu, irmão? E você, o que que você achou? Eu tô de cueca Eu tô de cueca Tá de cueca não, amor Ai, ai Misericórdia Que hoje o povo tá querendo me engravilhar, viu, Wilker? Uma seguidora falou assim que eu tava na cidade comprando um teste de gravidez Aí agora a outra falou assim que sonhou que eu tava grávida Não, gente, pelo amor de Deus, pode parar Não, chega Né, amor? Chega Né? Né? Ô, conta o negócio que vocês sabem que eu tô vendo O cara postou no grupo vendendo negócio, né? Aí o outro mandou assim, não compra nada não, senhor E esse vagabundo não me pagou E o pau tá tolando lá e... No grupo? Ai, bom que foi, eu sou simples, eu não entendo nada não, mas ele é vagabundo Os grupos que participam E esse vagabundo não me respondeu E o senhor